E a presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje da diretora executiva da ONU Mulheres, Michele Bachelet, um relatório que mostra como as políticas de transferência de renda podem ajudar a reduzir as desigualdades da globalização. O relatório apresentado por Bachelet à presidenta Dilma foi elaborado pela Organização Internacional do Trabalho em parceria com a Organização Mundial da Saúde. A ideia é promover políticas de proteção social, garantir maior segurança de renda e acesso universal a serviços de saúde, habitação, saneamento, educação e segurança alimentar. Segundo o relatório, dos cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo, 5 bilhões não têm acesso à proteção social adequada. Bachelet elogiou programas sociais brasileiros como Bolsa Família, como forma de inclusão de famílias de baixa renda. O chamado piso de proteção social, desenvolvido pela OIT, já foi apresentado este ano a chefes de Estado na cúpula do G20. Investir em proteção social é um meio extremamente eficaz de lutar contra a pobreza, de reduzir as desigualdades, de melhorar os padrões de vida, de fomentar a coesão e a estabilidade sociais e também, no nosso caso, de cumprir os objetivos do milênio. Durante o encontro, foi assinado também um memorando de entendimento entre a OIT e o governo brasileiro para cooperação nas áreas de proteção social, erradicação da miséria e inclusão produtiva para o trabalho decente. O que é isso? Obrigado.